Bate na palma pra saber que cê tá aí Bate na palma pra saber que cê tá aí tenth chute que bom, vem tiki tiki bom, tiki bom, tiki ai tiki tiki bom, tiki bom, tiki bom é, dá falta no ombro tiki tiki bom, tiki bom, tiki bom vem que o tiki bom vai ficar legal, legal tiki tiki bom, se bem, se bem Se você quer provar, samba aí, samba aí, tá vendo que dá, pode vir, pode vir Pessoal que faltava, vem dançar um tiqui-pom, vem cá, tudo azul, tudo azul, tudo azul Se você quer provar, samba aí, samba aí, tá vendo que dá, pode vir, pode vir Que eu sou que faltava ver dançar no Tiquibon Pra ficar tudo azul Deixa o Tiquibon, vem Tiquibon, Tiquibon Se mexe, mexe Tiquibon, Tiquibon, Tiquibon Sai do chão Tiquibon, Tiquibon, Tiquibon Tira o pé, deixa o Tiquibon Pra ficar legal Tiquibon, Tiquibon, Tiquibon Oi, Tiquibon, Tiquibon, Tiquibon Tiquibon, Tiquibon, Tiquibon Tiquibon Você que está no carro Não ouvindo essa canção Você que está no trampo Dois do lado é seu balcão Você que tá na pele E se lembra a marézinha Todo mundo, todo mundo Tique bom Tique, tique bom Esse batom de quem vem Tique, tique bom Tique bom, tique bom Tique, tique bom, tique bom Vem pro Tique bom, maravilhoso Tique, tique bom Tique, mexe, mexe, neguinha Tique bom, tique bom Tique bom, tique bom Agora todo mundo levanta a mãozinha Bate a palma, vai Bate na palma, vai saber que cê tá 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 Samba e menina Dançando desse jeito é legal Continua de lua e atração Assim vai me fazendo passar mal É só mexer Botando as cadilhas pra ter medo Assim vai me fazer enlouquecer Eu já estou enlouquecido de paixão Vão saber se o pessoal Ô ligeirinho, o que é que faz? Dá uma rodadinha, mexe a cabeça Mestre 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 Mestre